Casa da Pólvora, né, reabriu ontem com a programação que marca a retomada gradativa das atividades presenciais dos equipamentos da Prefeitura de João Pessoa. A coordenadora do centro falou com a gente sobre essa programação, ou seja, é a vida voltando à normalidade, né, Pindalá? Pois é, nessa terça-feira já teve início aqui a abertura no Centro Cultural e Parque Casa da Pólvora, aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Inclusive, a gente veio de perto conferir a abertura já com essa amostra aqui, ó. Olha só, que imagem linda, na verdade, que trabalho lindo, né? A gente tem observado aqui, inclusive, isso que você vê aqui no chão é mangue de verdade que foi trazido pra cá. Então, é sobre esse trabalho aqui e todos os outros que seguem até o fim do mês, que conversa agora com Ana Maia, ela que é coordenadora da Casa da Pólvora e artista também, viu? Esse trabalho aqui é dela. Ana, você trouxe o mangue exatamente pra cá, né? É a nossa cidade, o Centro Histórico está em festa, porque há uma vontade muito grande, sabe, de vários movimentos que estão acontecendo. Agora, me diga uma coisa, é uma programação que vem pra ficar, né? Que você me falou, então, que aqui na Casa da Pólvora mesmo a exposição segue até o fim do mês. Ah, não, na realidade, isso aqui hoje, o que aconteceu hoje, na terça-feira, foi uma abertura da ocupação dos nossos monumentos, tá? Então, tipo assim, isso aqui vai até o dia 14, essa aqui não, vai até o final do mês, essa instalação, que é a origem, vai até o final do mês, né? Mas, assim, logo na sequência de 19, a gente vai estar aqui já com um festival chamado Barril de Cultura. Quem quer conhecer mais João Pessoa, conhecer mais aqui, então, do Centro Histórico, me fala os horários e a programação direitinho. Se você viaja João Pessoa e quer conhecer a primeira rua da cidade, é só subir ela direto a São Francisco, que é a primeira rua da cidade, não tem como você fugir dela. Então, você vai encontrar a Casa da Pólvora, que tem o pôr do sol lindo e vão estar aqui com várias exposições sempre, de quinta a domingo, sempre das 10 até as 18 horas. E é claro que muitos outros movimentos estarão presentes aqui no nosso espaço, nessa beleza que é o nosso centro histórico, que é a nossa cidade de João Pessoa. A Casa da Pólvora, né? Muitos pessoenses não conhecem, nunca foram lá, nunca tiveram a oportunidade de ir lá. É um local que marca a história, faz parte da história de João Pessoa, uma das capitais mais antigas do Brasil. Onde você vai lá, você vai vivenciar a história de João Pessoa. Eu falo porque meus meninos têm nove anos de idade e eles estavam outro dia na escola estudando a Casa da Pólvora. Os pontos referência de João Pessoa que fazem parte, ali ó, ali o ponto de 100 réis. Tem muita história pra ser contada. A Mossa Capital tem muita história pra ser divulgada, pra ser preservada. E assim, eu tenho orgulho, amanhã a gente completa a TV Tambaú. Eu tenho orgulho de dizer a gente completa, olha. Amanhã a TV Tambaú completa 30 anos e em pleno aniversário de João Pessoa. Aniversário do Estado. Amanhã a gente vai estar nessa... Tá vendo? São imagens lindas que marcam a presença de João Pessoa no Brasil. Se você estudar a história do Brasil, você vai ver que a história de João Pessoa sempre tá lá. Paraíba sempre tá lá presente, né? Na história do Brasil. Nós temos uma capital super histórica, né? De histórias pra contar, de personagens que fizeram parte, tá? Então, leve seu filho pra conhecer. Se não é capaz de seu filho, leva você. Lá em casa mesmo, meu menino estudando outro dia, falando da Casa da Pólvora. Tá? E a gente percebe que são coisas nossas que às vezes a gente não dá valor. Quantos turistas não vão na Casa da Pólvora agora? Por exemplo, com essa imagem resgatada, com esse espaço aberto. Então, conheça João Pessoa. As vezes... Olha, eu cheguei no trato, minha mulher que tá aqui do lado. Eu disse, olha, eu vou conhecer as corras daqui, de volta daqui. Ai, eu vou pra... Não sei pra onde, vou tu enxar. Eu quero conhecer aqui primeiro. Quando eu conhecer minha casa, o que é meu aqui, eu vou conhecer lá fora. Não é não? Eu vou conhecer lá fora depois. Ah, eu vou conhecer aqui primeiro, pra poder eu falar bem das coisas que a gente tem. E voltando ao assunto, amanhã a gente celebra 30 anos da TV Tambaú, 40 anos de SBT. Queria te fazer mais uma vez esse convite, pra você tá aqui com a gente amanhã, 11 horas da manhã. Uma programação festiva, de celebração, onde a gente vai trazer relatos, né? Vai ser um programa todo especial, vai ter música, vai ter participação de artistas do SBT amanhã com a gente aqui no programa. É, grandes ícones do SBT que você conhece vão estar com a gente aqui amanhã, no programa especial com a gente. 30 anos da TV Tambaú, 40 anos da SBT. Tá certo? Vamos aqui agora. Tchau, tchau.